sobre o que está a acontecer e sobre a tal eventual responsabilidade que deu ou não ser atribuída a quem dirige os destinos da região e, neste caso, dos municípios em concreto. Nós, de facto, não podemos controlar a natureza, mas realmente podemos criar mecanismos que minimizem e que protejam as pessoas dos danos desta mesma natureza. E acha que isso não tem sido feito? Eu acho que não. Por exemplo, repare, nós temos plano de ordenamento do território, que não é cumprido. Vê-se que existem, principalmente nas zonas altas da ilha, pessoas que constroem nos leitos das ribeiras, debaixo de encostas, em zonas perigosas, e isso tudo é permitido pelas autarquias. Portanto, as pessoas, quando precisam de construir uma casa, precisam de adquirir uma licença. As autarquias têm que ter os meios para averiguar se aquelas zonas é possível ou não, se fazer uma construção, ter ali uma casa segura, que não poderá, que efetirá, com certeza, por exemplo, desastres de natureza, grandes derrubamentos de terra, que até no 20 de fevereiro morreu, inclusivamente, várias pessoas. É preciso separar responsabilidade junto das autarquias. Porquê que aprovaram? Porquê que aprovaram que as casas fossem lá construídas? Eu sei que as pessoas, devido à sua pobreza, não terem oportunidade de construir noutras zonas mais seguras... Mas existem pedigames em vigor? Mas estes pedigames não são suficientes e muitas das vezes não são cumpridos e são criados planos de exceção que põem em risco a própria vida das pessoas. É que as pessoas, por uma razão economicista e devido à sua pobreza, optam por construir naquelas zonas porque não têm terrenos noutros lugares mais seguros. Mas isso acaba por ser prejudicial a si próprios e, se as pessoas não têm essa capacidade, obviamente, de ver que num futuro poderá ser perioso e poderá ser até o fim das suas vidas, as autarquias têm que ter os mecanismos que criem zonas de risco e que impeçam que nessas zonas de risco sejam realmente construídas lá casas e habitações que as pessoas possam lá viver. É preciso que o Estado acione os mecanismos que tem junto da União Europeia para que se possa trazer fundos para a região, para que se possa indemnizar essas pessoas que têm terrenos em zonas perigosas, para que as pessoas, quando quiserem construir uma casa, tenham dinheiro para poder adquirir noutras zonas e que possam construir noutras zonas que sejam zonas seguras, que não ponhem em risco a sua própria vida.